E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, Tubarão tá feliz demais, tá feliz porque vocês estão ajudando demais o canal e tá feliz galera, olha o que que eu consegui galera, mas antes de eu mostrar pra vocês, eu gostaria de pedir um recorde de like pra vocês, valeu galera, Mita aí, Mita hoje no sabadão, valeu, já postei um vídeo hoje cedo, às 12 horas, passa lá pra assistir o vídeo se você ainda não viu ele, beleza, conto com o apoio de vocês galera, antes de a gente ver o que esse curandeiro tem pra gente aí, eu vou mostrar a parada aqui pra vocês galera, olha esse inventário aqui galera, olha isso aqui, deixa eu jogar pra cá essa carne aqui, eu consegui a mochila galera, a mochila militar, a gente tava jogando offline pra poder correr atrás daquela chave lá inglesa, motor, freneticamente veio um boot com essa mochila, infelizmente tava off galera, eu não consegui gravar matando ele, cara top demais, top demais, show de bola, não posso perder essa mochila aqui, nós vamos invadir aquela aquela pd, aquela floresta lá, em busca daquele tronco lá, pra gente poder fazer a nossa madeira de carvalho, beleza, vamos ver o que esse curandeiro tem aqui pra gente aqui, beleza, sobreviveu, rapaz, não sei o que, vamos clicar aqui ó, aqui o que, como é fruta, eu vou ser, beleza, vamos vamos fazer essa parada agora não, mais tarde galera, mais tarde porque entra propaganda, eu não quero não galera, vamos com tudo aqui, vamos botar dirigir aqui, tomara que não venha o big, cara que o big tá direto naquela floresta cara, não tá deixando o tubarão farmar lá, não tá, tá complicado mesmo, vamos cadê, vamos aqui ó, essa floresta aqui, essa aqui é infectada, é aqui ó, é aqui galera, é aqui, vamos botar dirigir aqui, que a gente é, aqui a gente é, é ostentação mano, aqui a gente vai de motoca mano, vamos de motoca aqui, vamos ver hein galera, vamos ver beleza, show de bola, vamos lá, vamos com tudo, beleza, é moleque, aí sim galera, aí sim, eu vou começar as produções aí galera, meu jogo tava travado, meu jogo tava bugado cara, impressionante isso mas vamos lá, vamos pelo cantinho aqui galera, pra gente não morrer, entendeu, tem que ser pelo cantinho aqui que vai vir aqueles cuspidores lá cara, o zumbi mais chato que tem no jogo ó, 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 já veio, uma, duas, mete o pé e pronto, arranca o cucurucu dele, aqui o cucurucu dele aqui ó, passou embaixo das nossas pernas, igual uma bola de futebol, vamos lá, vamos por tudo que aqui é insanidade galera, insanidade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ó, tem um zumbi ali, a gente não vai pegar zumbi nenhum agora, não vamos partir pra meiuca galera, não vamos partir pra meiuca galera, que massa cara, o boot me deu uma mochila militar cara, não posso perder ela ainda que eu não tenho material pra fabricar, ó vamos meter o pé pra cá, quando ele vier cuspindo a gente, a gente pega ó, show, uma, duas, três, já dá até pra arrancar o cucurucu dele agora não pode dar mole pra esse gordão não hein galera, não pode dar mole pra esse gordão não, beleza, vamos lá, vamos lá arrancar ele no meio aí galera mais duas, a gente arranca o cucurucu dele, ah moleque, não, não, mas cachorro, tem que tomar cuidado com isso cara, esses cachorros aqui pô vamos comer uma paradinha aqui, pronto, 98, beleza, pega tudo que tem direito aqui, vamos ver o que o gordão tem pra gente galera agora a gente tá com uma mochila top né galera, mochila, moto, a gente tem coisa pra caramba, dá pra levar tudo aqui da floresta cara vamos levar tudo da floresta cara, esse facão aqui é muito massa cara, muito massa mesmo eu curto mais ele do que a katana cara, mais ele que a katana pô, dá tipo um, com um cabo ó, tem um gordão vindo ali hein galera tem um gordão vindo ali, pega aí ó, show, vamos lá, vamos pro tudo ih moleque, agora sim, mete o pé, pega ele agora, nem deixa ele levantar, show, ih caraca, ele ia aloprar de novo galera, ele ia aloprar de novo beleza, vamos lá, ih rapaz, tem que comer uma paradinha aqui rapidão hein, comer uma paradinha aqui pra 100% que a gente não pode dar mole não hein não pode dar mole, tomara que não venha ninguém armado né cara, e o boot que eu matei galera, ele tava armado, tava com aquela pistolinha né galera, a glockzinha, mas a glockzinha dele foi pro beleléu, tava muito lixão entendeu, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos ter que dar duas voltinhas aqui, sem pressa, na disciplina, vamos lá que já passamos na moto aqui ó galera, vamos passar direto aqui de novo, depois a gente começa a nossa brincadeira ali ó cadê os verdinhos cara, os verdinhos não vai vir aqui atrás de tuba não cara, cadê, vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente só matei um até agora, é esse mesmo, acho que foi hein galera, um só até agora, vamos pegar aí, dei mole aqui hein galera beleza, ah, cuspiu, cuspiu galera, cuspiu, dei mole, dei mole, beleza, show, pega ele aí ó, ah já era, agora já matamos ele ali pô, não pode sujar a gente não galera, se sujar a gente vai ficar feião, caraca, saí na hora cara, saí na hora beleza, ranquei o cucurucu dele ali, vamos comer aqui, bifão, dois bifão, bifão sinistro hein galera, bifão sinistro bifão sinistro, vamos lá, corda né galera, aqui, tem esse zumbi aqui, beleza, vamos por tudo aqui, mais uma volta olímpica aí e vamos lá, vamos lá galera, galera, o jogo tá muito massa cara, tá, os gráficos tão melhorando cada vez mais o jogo tá ficando pesado, o jogo não tava rodando no ultra no meu telefone, mas agora já tá de boa de novo eu fiquei sem usar um dia aí, porque o jogo tava travado, voltou, parece que voltou de boa galera, parece que voltou de boa não tô sentindo nenhum lagzinho aí, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, porque aqui a gente é insanidade hein aqui a gente é insanidade, vamos pegar logo essa parada aqui, vamos lá, vamos pegar logo essa parada aí vamos ver quantos troncos vem pra gente galera, vamos ver porra, tem que, por que, não quebra não malandro? caraca, veio duas toras de carvalho, é tora de carvalho galera a parada é tora de carvalho, vamos lá, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, ó, vamos arrancar o couro dele vamos arrancar o couro dele, show, arrancamos aí, beleza é, estamos bem na fita por enquanto aí galera, estamos bem na fita, vamos com tudo ih, opa, aí ó, ó, aí ó ó, ó, como vem, como vem o reboot esse daí não vem com mochila não galera, esse daí não vem com mochila não show, já arrancamos o cucurucu dele boa, pega essa massa de serra aqui, beleza o que que eu vou pegar aqui, vamos pegar tudo que tem direito aqui vamos deixar só essa roupa aí, que a minha roupa tá top ainda né galera, a minha roupa tá moleque, 88 de vida show de bola, tem muita coisa ainda na nossa na nossa espada aqui, nosso facão né galera vamos lá, vamos lá, vamos deixar alguma coisa na motoca ali, rapaz, que mochila top cara, que mochila top ó, veio, veio ele aí, ó, beleza, show dois, três, nem dá tempo de cuspir parceiro, nem dá tempo de cuspir, que aqui nós é insano mesmo, aqui nós é provocador, beleza, show de bola vamos guardar umas paradas aqui cadê galera, que eu vou guardar aqui não quero mochila é, rapaz, não tem nada pra guardar aqui peraí, peraí, peraí vamos guardar essa parada aqui vamos guardar o boné vamos guardar essa parada aqui essa daqui, que é sinistro jogar fora essa mochila aqui galera vou jogar fora essa mochila vamos jogar fora essa mochila beleza, show tem machadinha aqui também agora, galera, agora a gente vai começar a invadir ali vamos começar a invadir no sapatinho aqui se a gente não perder de bobeira, ó ele tá atrás do pinheiro ali, beleza já voou a cabeça dele voando, galera vocês viram aí que aqui nós é carne de pescoço mesmo com a gente não tem tempo ruim sapeca geral vamos lá, vamos comer uma parada aí beleza, 100% ó, tem outra ali, hein, galera tem outra ali, vamos lá só achei uma paradinha até dois tronquinhos só, hein, galera dois tronquinhos só mas, será que tem mais? ó, vem o verdinho, ó vem o verdinho vai cuspir na gente, não vai cuspir na gente, não toma ihihihi moleque aí sim vamos limpar essa floresta aqui vamos pela meiuca aqui eu vi um bagulho aqui beleza, show pega aí mete o pé mete o pé aqui aqui é carne de pescoço beleza o bom facão é rápido, galera não dá tempo de dar outra cuspida, entendeu? esse é o nosso essa é a nossa vantagem vamos pegar aqui uma parada aqui vamos ver se agora não vem nada, né se não vier, beleza tá show vamos lá, vamos lá opa pega eu já tinha guardado aquele aquele parafuso ali mas tem bastante dele, cara tem bastante dele a arma quebrou, hein, galera a arma quebrou vamos usar essa daqui beleza vamos pegar logo esse cadê, galera ah quase, garoto quase, hein quase agora vai tomar uma parte ali no meio ihihihi moleque esse aqui também é bom mas eu gosto, pô aquele rachacuca é sinistro, mano o rachacuca é sinistro vamos lá, vamos lá rapaz que isso, rapaz vamos comer esse bifão aqui vamos jogar essa roda pra cá tinta a gente precisa de tinta vamos jogar esse cigarro pra cá, galera tinta vou jogar aqui no lugar desse parafuso aqui beleza vamos lá, galera vamos lá tem outro cachotinho aqui pra gente rapaz, veio logo três de uma vez, cara veio logo três de uma vez, cara veio logo três de uma vez show já arranquei ele ali, ó beleza vamos lá show arranca ali, ó hehehe é, moleque bora vem, gordão vem, gordão vem pro papai vem toma vai aí, ó vamos ver quem vai morrer primeiro se é eu ou se é você toma mais um aí show já voou o braço, mano já voou o braço que aqui a nós é insano vamos lá comer vamos comer essa frutinha aqui, galera vamos lotar essa frutinha aqui de comida vamos zerar esse estoque aqui da fruta aqui a gente precisa de espaço aqui vamos pegar o pano vamos ver aqui, ó eu não preciso disso aqui, ó eu não preciso ih, rapaz eu fiz o que que é errado aqui, ó vamos jogar madeira fora beleza vamos beber uma água não vou beber água, não vou jogar o que fora aqui, galera vou jogar machadinha fora aqui deles aqui beleza vamos, vamos agora vamos aqui nesse baú aqui que nós não abrimos esse baú não abrimos abrimos esse baú aqui, beleza vamos ver se o outro ali nós abrimos que a gente chegou perto abrimos beleza ficou umas paradinhas ali ainda que a gente ia deixar, hein agora a gente tem que pegar baixinho aqui, ó vamos ver se eu não quero ser enviado, não eu quero a raposa, mano quero pegar a raposa, vamos lá tá o baúzinho pra gente abrir, galera tá o baú pra gente abrir o vídeo tá ficando um pouquinho longo mas vamos que vamos, galera vamos que vamos essa rodinha aqui é top essa rodinha aqui é top vou botar no lugar do que? dessa paradinha ali vamos lá, vamos lá vamos por tudo aqui, ó não é raposa pega outro baú aqui, ó ih, rapaz tem umas paradas ali tem um zumbi ali, ó beleza show tem que equipar com outra parada essa daqui vai quebrar essa daqui vai quebrar vou pegar logo o gordão ali rapaz é muito zumbi que tem ali, galera é muito zumbi que tem ali, ó show vamos partir no meio ali, ó vamos pegar o último baú aqui vamos parar gameplay ih, tem outro baú lá não, vou deixar passar não vou pegar aquele baú lá não, tô com mochila sinistra, malandro tô com mochila sinistra como é parada aí beleza, show essas paradas ali eu vou pegar não, galera vou pegar não vamos lá pegar lá em cima, lá que ainda deixa o grandão lá de lado lá e pega aquele baú ali, ó beleza, show ele viu a gente, galera ele viu a gente tá maneiro, tá maneiro vamos lá, vamos lá ai, eu não dei a porrada nele tirou 10 de vida nossa aí, mas agora ele não pegou não agora ele não pegou não boa, arrancamos o cucurucu dele vamos apertar aí pra ver o que vem opa, vem o pendrivezinho vou botar no lugar vou beber essa água aqui, galera vou botar aqui no lugar da água aqui pendrive, né pendrive é outra parada, né galera, vou encerrar o vídeo aqui porque, porra não tô achando a parada de de carvalho aqui, cara impressionante isso eu acho que não tem, cara acho que só vem uma mesmo vamos ver vou pegar duas historinhas só é complicado, né, cara é complicado vamos lá, vamos lá vamos pegar logo essa parada aí beleza vou me alimentar mais não, galera vou fazer o seguinte eu vou fazer um triângulo aquele esquema que eu passei pra vocês aqui, vou de ponta a ponta se não tiver a gente encerra, valeu tô achando pouca coisa, galera tô achando pouca coisa duas só, cara duas historinhas só pouquinho, pouquinho não curti não curti, ó tem uma raposinha aqui vamos pegar essa raposa aqui, galera vamos ver o que vem nessa raposa aqui, ó show caraca, é muita destruição, cara o que a gente faz na raposa, cara cara, tem outro grandão ali, ó ele veio quase pega a gente, galera quase espera ele vir pra cá beleza show já arrancamos ele no meio já arrancamos ele no meio agora acho que a gente matar aquele grandão ali tem dois grandão, né vamos matar esse aqui beleza e eu acho que fica livre a floresta pra gente, hein, galera eu acho que fica livre a floresta beleza, show arrancamos aí corda, beleza corda não tem já tem ali vamos pegar a parada ali da da raposa e vamos ver o que tem aí pra gente, galera na raposa olha isso, galera olha isso vou jogar aqui no lugar desse cupom aqui cupom a gente sempre tem muito jogando no lugar do cupom vamos tentar pegar aquele grandão lá vamos por aqui no sapatinho no miudinho a gente detona ele e fica livre com a floresta, hein, galera fica livre com a floresta que a floresta vai ser nossa beleza, show mais uma agora já era partiu no meio vamos comer uma parada aqui, galera beleza cadê? tem nada na floresta, galera tem nada na floresta brincadeira não, hein, galera invadi a floresta aqui atrás daquele tronco e só tem dois cara, só teve uma árvore, cara impressionante isso não achei aqui mais mas tá maneiro, galera galera, vou encerrar o vídeo aqui eu espero que vocês tenham gostado tamo junto abração fui